Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, que ela esteja no meu e no seu coração. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre o jejum. Existem muitos crentes que gostam de parar de se alimentar. Alguns até que passam um dia, até dois dias, até mais, se alimentando apenas de líquidos. Outros ficam até passando mal, de tanto passarem fome. O jejum é algo maravilhoso, mas ele tem que ser uma coisa séria. Não pode ser uma coisa exagerada, para que não se torne sacrifício de tolo. Vamos ver aqui o que é que diz. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. O Senhor diz, acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que disfarças as ataduras do jugo? Deus está perguntando. E que deixes livres, oprimidos e despedace todo o jugo? Olha aqui o Senhor fazendo essas quatro perguntas para todos. Mas me deixe explicar melhor sobre jejum. As pessoas têm um pensamento às vezes equivocado acerca do jejum. Elas pensam que é simplesmente ficar sem comer ou beber. Mas não é só isso. Se o jejum da pessoa se resumir apenas ao ficar sem comer ou reduzir os líquidos, isso será somente uma dieta e talvez o único benefício que vai lhe trazer é você perder alguns quilinhos. O jejum, além do ato de não comer e beber, ele necessariamente leva o coração da pessoa a ser tocado por Deus. Mas tem que ser uma coisa lógica. A pessoa é diabética. Tem que se alimentar a cada três horas. Não, vou parar de comer o dia todo. O que é que vai acontecer? Ela vai sofrer. E vai ter problemas. E vai para o hospital. Não existe isso. Se você é um diabético, você não pode fazer um jejum de oito horas? De vinte e quatro horas? Claro que não. Quando o jejum é praticado, algumas transformações, irmãos, acontecem no coração da pessoa, mas quando é praticado de acordo com a sabedoria que Deus lhe dá. E essa transformação, ela começa a experimentar mudanças que afetam toda a sua vida e, consequentemente, a vida das pessoas que estão ao seu lado. Mas espera aí. Alguém pode dizer, mas jejumar hoje é válido? Jesus jejumou. Existem até alguns pastores que dizem que oração é coisa de fariseu. Santo Deus. Ninguém orou mais do que o próprio Cristo. Na verdade, quando você jejum, é inevitável que as mudanças ocorram. Uma das mudanças é a que lemos no versículo 6 de Isaías 58, que eu acabei de ler. Isso é, você passa a ser uma pessoa diferente. Você passa a querer dar liberdade àquelas pessoas que estão cativas debaixo do seu jugo. Estou falando até daqueles que têm funcionários empregados e que mantêm eles como se fossem prisioneiros, exigindo deles o máximo que eles podem dar. Hoje em dia, as empresas trabalham muito com metas e os funcionários, às vezes, ficam loucos para bater essas metas com medo de perder o emprego numa situação caótica como está a economia brasileira. E às vezes você precisa pensar que esse jejum que você faz, reduzindo os alimentos, se privando de alguns alimentos, mas se você continua por outro lado, sendo uma pessoa opressora, uma pessoa que se aproveita dos seus funcionários, se aproveita do dinheiro que tem que dar a eles e segura o dinheiro desse funcionário passando necessidade, o que adiantou o seu jejum? Deus diz, solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus foi para a cruz para que nós tivéssemos liberdade. O versículo seguinte diz, Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajudar ao próximo? Não é esse o jejum que Deus quer para nós? O jejum, irmãos, ele arranca do coração dos homens e das mulheres aquela mentalidade individualista que faz o viver preso no seu mundo, pensando somente nas suas coisas e cuidando apenas dos seus interesses. Natureza egoísta e abominável a Deus, o jejum faz a pessoa perceber que ela não está sozinha no mundo e que existem outras pessoas com as quais ela pode se relacionar. E é por isso que o jejum abençoa toda uma cidade, diz a palavra de Deus. Pensa em você, crente, ajudando uma pessoa e depois, num segundo momento, saindo do próprio mundo que você vive e ajudando uma outra pessoa e libertando do egoísmo essas pessoas e sendo um exemplo de vida, sal da terra e luz do mundo. E mostrando para essas pessoas que você já não vive, mas Cristo vive em você e que Ele mudou a sua vida. Ser cristão, discípulo de Jesus Cristo, é mostrar a transformação que Jesus faz no nosso proceder, no nosso caminhar, na nossa maneira de ser. Do que adianta? Você jejuar e às vezes até dentro do próprio jejum, responder mal, tratar mal as pessoas, exigir que lhe obedeçam, que cumpram suas ordens, que fiquem debaixo do seu julgo. Você está ofendendo a Deus, contrariando a palavra santa dEle. Deus está dizendo que isso aí é sacrifício de tolo, não adianta nada. No lugar do sacrifício, que você está fazendo, que está se tornando um sacrifício de tolo, se você assim está procedendo, procure ser mais humano, ter um coração melhor, procure deixar refletir através de você o Deus que vive em você, o Deus que mudou a sua vida, o Deus que lhe arrancou das garras da morte nas mãos de Satanás, o Deus que foi para a cruz e derramou seu santo sangue para que você tivesse liberdade, para que você dê liberdade às outras pessoas que estão debaixo de suas ordens. Aleluia! Deus não nos dê um espírito de covardia, não é irrigando a semente do Evangelho com o santo sangue dos santos de Deus por esse mundo afora, especialmente nos países árabes que você está aqui genjoando e vai ser melhor do que esses mártires que com sua vida e com seu sangue irrigam o Evangelho do Senhor. Não! Procure ser a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez a imagem e a semelhança dEle. É para você se parecer com Ele. Na medida em que você se aproxima de Jesus Cristo, você fica mais parecido com Ele. O seu filho. As pessoas dizem assim, cada dia que passa está mais parecido com o Pai. Então, quando você procede de maneira digna, como um cristão, que deixa refletir o Deus que vive em seu coração, você vai ficando mais parecido com Deus. Sua esposa diz, poxa vida, ele está ficando parecido com Jesus. Ele mudou a sua agressividade. Ele já não é mais aquele homem que fala tão bruscamente, que agride com palavras e às vezes até chega às vias de fato. Essa mulher, meu Deus, mudou muito. Jesus, tu és maravilhoso. E a pessoa começa a glorificar a Deus pelo seu proceder, pelo que você é. E essa glória de Deus, refletida na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, faz Deus ficar feliz com você, irmão. Procure ser melhor. Sabe por quê? Porque existe aí no seu peito uma bomba, chamada coração, bombando esse sangue, pulsando o sangue, e que a qualquer momento ela pode parar e você pode escrever o seu último capítulo de vida com a brutalidade, com o julgo sobre as pessoas, querendo impor que só você é o certo, só você é o correto e você não é. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que a justiça do homem para Deus é trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Era o pano das mulheres na época que menstruavam, eram os panos que cobriam as feridas dos leprosos, que não serviam nem para ser lavados, eram jogados fora e quatro quilômetros fora do arraial israelita. Não serve para nada. A minha justiça e a tua justiça não serve para nada. Agora sabe o que é que serve? Se você deixar resplandecer o Jesus Cristo que vive na sua vida. Experimente mudar. Não pegue coisas que aconteceu no seu passado e tente impor as pessoas que vivem no seu presente. Não. Diga, eu vou fazer diferente. Fizeram isso comigo. Me machucaram, me feriram. Mas eu não vou retribuir a isso usando de violência, de palavras ásperes, de agressões físicas, com as pessoas que fazem parte da minha vida. Você colhe o que planta. Se você planta brutalidade, ignorância, você vai colher isso. É por isso que nos abrigos de velho hoje existem muitos pais e mães abandonados. Sabe por quê? Porque não deram amor aos seus filhos. Existem patrões que estão sozinhos. Eles não têm parceiros, eles têm funcionário que não liga para ele, que não zela por ele, que não tem amor por ele. Por quê? Porque ele não tem amor pelos funcionários. Ele trata os funcionários como se fossem robôs que não tivessem sentimentos, que não se ferissem com seus xingamentos. No lugar de você xingar e exigir tanto, ensine, converse, seja um líder. Eu conversando uma vez com um amigo meu, gerente de uma loja, ele disse, eu não quero que as pessoas que estão sobre o meu comando se sintam assustadas e temerosas quando eu estou dentro da loja. Eu quero que quando eu entre, eles digam, graças a Deus, até que enfim, o nosso gerente chegou, porque ele sabe que qualquer problema eu vou resolver com calma, com tranquilidade e estarei sempre do lado deles. É isso que Jesus quer que você faça, que você tenha sempre Jesus no seu coração para que isso reflita a imagem e a semelhança de Deus no seu viver. Fica com essa palavra do seu coração. E olha, eu não estou aqui julgando ninguém não porque não existia na face da terra alguém mais bruto, mais ignorante, mais estúpido do que eu. Quantas vezes eu me arrependi de coisas que eu fiz e como é ruim você fazer tanto e se arrepender tanto. Muitas vezes durante um dia de 24 horas e 8 horas de trabalho, eu passava a cada 30 minutos me arrependendo da minha ignorância, da minha estupidez. Só que hoje o Deus que vive no meu coração me dá algo maravilhoso que é um comportamento cristão, um coração perdoador. As pessoas que me ferem são perdoadas porque Deus diz a mim eu estou no teu coração e eu sou perdão. Eu te perdoei. Eu te fiz uma nova criatura e esta nova criatura tem que resplandecer a luz de Jesus Cristo que brilha no meu viver. que Deus possa transformar a sua vida que você possa sentir o que eu sinto agora que você possa se lembrar do seu passado como eu me lembro agora com muito orgulho um passado sujo mas com muito orgulho porque Deus transformou a minha vida e eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre digo que o crente ele tem que viver com três focos. Primeiro olhando para o passado mas não olhe para o seu passado sujo não olhe para o passado lá no Calvário nas ruas de Jerusalém na Fortaleza Antônia no Zalpendre de Anás quando Jesus julgado, espoliado teve a sua barba arrancada enfrentou o Azorrague Romano apanhou por sua causa quando Jesus transportou aquele pesado madeiro nas principais ruas que Deus criou como cidade santa Jerusalém quando ele subiu no Gógota e ali foi crucificado e as palavras dele foram de amor Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem quando Dimas aquele ladrão que estava condenado a ir para o inferno disse Senhor lembra de mim quando entrares no teu reino e ele deu a mais linda a mais brilhante a mais fabulosa a mais linda sentença de um juiz ele disse ainda hoje em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso Aleluia lembre disso depois faça uma introspecção e veja o Deus que mudou sua maneira de ser algo diferente está no seu coração você mudou porque Deus faz parte da sua vida porque o Espírito Santo faz parte da sua vida e depois olhe para a frente para o alto de onde virá Jesus Cristo para te buscar Aleluia glórias a Deus para te buscar para você fazer parte das bouldas do Cordeiro Aleluia e naquele dia nós ouviremos seja bem vindos benditos do meu Pai a ti pertence o reino de Deus Aleluia fica com essa palavra no teu coração mude o teu viver permita o Espírito Santo fazer uma varredura no teu coração mudar o teu comportamento a tua visão de vida olhe para cima e faça uma introspecção e veja como Deus pode transformar a sua vida essa mensagem é para você Deus falando ao seu coração se você mudar você vai ver que é muito melhor deixar Deus resplandecer na sua vida e todos até alguns disserem bicho como ele virou um bobinho não liga mais para nada do que alguém dizer que cabe estúpido ignorante sem futuro é muito melhor dizer Jesus transformou a vida do Chico Chagas ele hoje é um outro homem glórias a Deus Aleluias amém que não liga não liga não liga o mundo liga Obrigado.